Esta feira, e a partir de agora, cada jogo é mais importante ainda. Os jogos são sempre muito equilibrados, é preciso saber viver com equilíbrio no marcador e jogar bem com jogos equilibrados, porque eles vão ser equilibrados até ao final desta fase de jogo. Sim, ainda não perdemos com o Benfica, ganhamos os dois jogos na primeira fase. A equipa do Benfica tem um talento individual, muito grande em todas as posições e em algumas posições de banco. Os jogadores de banco normalmente acrescentam. Nós temos que obrigar o Benfica a jogar com rotinas coletivas. Nós não podemos permitir que as situações de um contra um, nas diferentes posições do campo, nos provoquem dano. Porque se isso acontecer, vai ser muito difícil parar a marcha ofensiva do Benfica. O Benfica normalmente marca muitos pontos, também sofre muitos pontos, mas é uma equipa fundamentalmente com muito talento individual. E não estou todo a fazer uma crítica ao trabalho que é feito no Benfica. Eu se tivesse jogadores com mais talento, também não ia à procura de tantas rotinas coletivas. Concordará comigo quando digo que a formação do Benfica tem talentos individuais mais balanceados para o ataque. Fruto desses também muitos pontos sofridos. A equipa do Benfica tem muitos atiradores, mas que a nível defensivo não defendem tão bem. Eu ontem tive a possibilidade de ver o Porto Benfica. E, por exemplo, o Carlos Moraes passou muito tempo no banco. E para algumas pessoas será estranho ver um jogador daquele calibre sentado no banco. Mas que a nível defensivo estava a deixar muito o José Silva lançar muitas vezes. Porque lá está, é uma equipa que está muito confortável em ataque. E sabe que não tem que se esforçar muito na defesa. Porque em ataque vai ultrapassar os problemas que normalmente sofre na defesa. E por isso eu dizia, nós temos que parar o talento individual, saber, e sabemos, o que é que faz cada um deles, em que momentos, em que zonas do campo. E obrigá-los a ir à procura de rotinas que envolvam dois, três, quatro jogadores. E obrigá-los também a prolongar os seus tempos de ataque. É uma coisa que eles não gostam de fazer. Permitir um jogo em campo aberto é perigosíssimo. Sempre que o fizemos na luz tivemos grandes problemas no último jogo. Nós passámos de diferenças de 12, 13 pontos positivos para diferenças negativas. Quando permitíamos que o Benfica aporte salto defensivo contra a atacasse. Porque eles acabam dos três pontos. Não tem qualquer problema em acabar um contra-ataque com o sexto aberto, fora da linha dos 6.75. E é determinante, como disse, parar o talento individual. E a partir daí, ir à procura das nossas rotinas, irritando o Benfica, procurando que o jogo seja equilibrado durante o maior número de minutos possível. E criar essa perturbação do lado lá, que com certeza, quererá muito cedo ter uma diferença confortável no marcador para tentar fazer o seu jogo. Cada minuto que passa equilibrado é uma vitória para nós.